Música Aconteceu nesta tarde a coletiva de imprensa sobre alterações estruturais na avenida Getúlio Vargas e no centro da cidade com a inauguração do viaduto Hélio Fadel É importante destacar que essa é a maior obra viária dos últimos anos no centro de Juiz de Fora e vai trazer com certeza uma melhora significativa no trânsito Nós temos duas modificações que são mais expressivas neste momento A primeira é com relação às mudanças viárias na avenida Getúlio Vargas onde nós queremos colocar a carga e descarga a partir das 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã e a partir das 11 horas até as 18 horas o estacionamento rotativo Isso porque reordena aquele espaço e ajuda nessa fluidez do trânsito A segunda grande modificação é com relação à supressão daquela carga e descarga que tem na pista da direita na rua Floriano Peixoto Nós vamos suprimir aquela carga e descarga dali não haverá mais aquele estacionamento permitido e você terá duas pistas de enrolamento a partir da avenida Getúlio Vargas até o acesso do viaduto na França e Bernardino Com a atuação conjunta de diversas secretarias da PJF foram discutidas questões viárias de segurança e dos trabalhadores ambulantes destacando o diálogo com a população como compromisso da atual gestão O compromisso dessa administração é facilitar a vida do cidadão Então dessa forma, como nós fizemos na vacinação criando postos, descentralizando Nós também vamos criar uma tenda lá no Lago do Riachuelo do lado do Santa Cruz Shopping para que a gente faça de lá uma mini prefeitura onde vai ter todos os setores para fazer esse atendimento para esse trabalhador do comércio popular Então de lá ele vai sair com as suas dúvidas todas respondidas vai ter uma nova vida naquela parte baixa ali da Getúlio Vargas A gente identifica ali na Getúlio Vargas que é um número muito expressivo e o número expressivo, como está acontecendo de forma desordenada coloca em risco tanto os trabalhadores como coloca em risco as outras pessoas Quando a gente fala de mobilidade a gente precisa garantir ao cadeirante a mãe com carrinho a senhorinha que sai do mercado com várias compras que ela tem acesso ao táxi Isso tudo é importante O direito ao trabalho é fundamental mas o direito ao trabalhar num espaço público num solo público não pode impedir das pessoas andarem e circularem Essa alternativa é que a gente faça uma adequação aqueles trabalhadores irregulares que hoje estão na Getúlio eles vão poder trabalhar na Praça dos Três Poderes assinando um TAC virando um microempreendedor individual podendo inclusive gerar emprego porque cada microempreendedor individual pode empregar uma pessoa e a gente vai organizar e vai discutir junto essa organização A Guarda Municipal tem por função apoiar a administração pública e nesse caso específico principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana para que a gente possa fazer com que esse processo de requalificação do centro esse processo todo de mudança no centro ele ocorra da forma mais segura e mais pacífica possível Então quando nós vamos apoiar essas ações a gente fortalece inclusive essa intersetorialidade entre as secretarias Então essa é justamente a função da Guarda apoiar a SMU principalmente A Guarda Municipal tem por que a gente possa fazer com que